Então, vamos conhecer agora a ferramenta Post Slider. O que é a ferramenta Post Slider? É um slider de post, nada mais é do que uma coleção de slider que ao final vai se transformar em uma coleção de posts que você poderá interagir com o efeito de slider, beleza? Eu cliquei aqui para adicionar o Post Slider. Vamos ver as configurações dele. Agora, Layout, nós temos aqui Post com Título, essa é a primeira. Post com Título e Resumo, aqui é anexo ao Layout, somente imagens. Nesse caso aqui, só vai mostrar a imagem, não vai mostrar nem o título, nem o resumo. Então, vamos pegar o Post com Título e Except. Except é Resumo. Número de palavras do seu resumo. Isso aqui é o número de palavras. Vou deixar 35. Categorias. No caso aqui, você pode selecionar uma categoria. Vou selecionar aqui Fotografia. Número de Slides. Vamos deixar 3 mesmo. Lightbox. OnClick, ou seja, você quer um Lightbox quando a pessoa clicar no slide? Pode ser sim. Você quer anexar uma imagem nessa galeria? Aqui, no caso, você precisa de selecionar a opção. Vou colocar aqui uma. Você precisaria selecionar essa opção aqui. Para esta opção funcionar. Beleza? E pronto. Vou clicar em Salvar. Vou dar um Atualizar. e vou visualizar aqui na aba ao lado como que ele ficou. Aqui está nosso slider de post. Olha aí. Bem legal. Você pode usar aí para fazer as variações. Pode personalizar lá nas opções do Avada. Lá nas opções do Avada, no módulo 1, foi explicado como que configura essa parte. Caso você queira saber como que personaliza, basta você dar uma olhadinha lá. Beleza? Então, essa foi a ferramenta de post slider. Slider.